Câmera nos fardamentos dos policiais militares. Eu estou aqui no Morro Santa Tereza, na última semana da nossa campanha. A primeira vez que a gente veio aqui no Morro entregar os nossos materiais foi logo após a chacina de alguns jovens da comunidade. Teve mobilização, teve protesto e o principal assunto que a gente conversou com a comunidade foi a necessária regulação, controle das forças de segurança públicas. E nessa semana a gente teve a notícia de que após algum tempo de experimentação, 300 policiais já estão andando com o fardamento acoplado, com a câmera georreferenciada, no fardamento e nas viaturas, que é uma vitória muito importante. Até dezembro a previsão é que mais de 2 mil policiais já andem com esse equipamento instalado, dando mais segurança, dando mais controle em relação às abordagens, que a gente sabe que muitas vezes tem outro teor dentro das comunidades, dentro das periferias. Ainda há muito que ser feito, a gente ainda tem muito que avançar, mas isso é uma notícia importante, uma batalha importante nossa do PSOL e eu queria dar esse retorno para vocês.